Música Beleza amigos do TV Cifras, sou o Jonathan Francisco Antes de mais nada eu vou pedir pra você se inscrever em nosso canal Dá um like no vídeo Também pode deixar suas sugestões para as novas aulas Não se esqueça também de favoritar o nosso vídeo, beleza? Hoje eu trouxe uma música bem legal A música Dança da Vassoura do grupo Molejo É o Molejão Essa aula vai ser um pouco diferente Como a música é mais fácil de ser tocada Eu vou começar com a aula Em seguida exibiremos o clipe, beleza? A batida dessa música, a galera que acompanhou as aulas de batidas Tem lá a batida de Axé Vai tirar de letra Eu vou dar uma passada aqui bem breve Pela batida, mas se você tiver alguma dúvida assiste a aula Ok? Então é bem característico do pagode baiano É essa coisa do É um lance mais calangueado Tá ok? Vou fazer agora um pouco mais lento A harmonia da música é bem simples Os acordes são Fá maior Ré menor Sol menor E dó com a sétima E dó com a sétima A única parte da música em que muda a harmonia É na hora do Piti-piri-piti-piri-piti-bal Ok? Quanta poesia, né? Então, faremos Dois compassos no fá maior E o bal Sobre o sol menor Em seguida Dó com a sétima E o bal novamente no fá maior Depois faremos Ré com a sétima Sol menor E dó com a sétima Então eu vou dar uma ênfase aqui Na passagem do início Na introdução Em seguida Eu passo essa parte Do piti-piri-piti-piri-piti-bal Ok? Vamos lá Na introdução Faremos Fá maior Uma palhetada pra baixo E a passagem São duas palhetadas pra baixo No fá maior Uma pra baixo Uma pra cima Sobre o ré menor Uma pra baixo Depois uma pra baixo Uma pra cima Sobre o sol menor E a última Pra baixo Sobre o dó com a sétima Como ficaria na prática E lá no finalzinho da música Teremos a passagem do Piti-piri-piti-piri-piti-bal Como seria na prática Mas uma ideia que eu gostaria de passar pra galera É de não ficar restrito a tocar somente aqui na primeira região do braço do cavaquinho Você pode explorar Você pode explorar todo o instrumento Vou passar aqui outros shapes Pra você tocar os mesmos acordes Em todo o braço do instrumento Ok? Fá maior Ré menor Ré menor Sol menor Dó com a sétima Fá maior Dó com a sétima 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 Agora vamos conferir a versão 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 Agora vamos conferir a versão